Antes de começar este vídeo, vocês já sabem, se vocês querem vídeo à manhã de Abre e Cola, é bater os 300 likes. Bom pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chromim Malta. Hoje trago-vos aqui episódio 2 de Abre e Cola da coleção Match Attacks, a coleção que já está em Portugal, a coleção que muita malta está a fazer, a coleção que está lindíssima. E hoje vamos abrir aqui então 2, 6 saquetas. Isto vamos pôr aqui para o lado, vocês já sabem que esta série vai ter 6 episódios, porém se vocês darem uma função nesta série, traremos a segunda temporada. E comentem aí embaixo para vocês quem é o grande favorito a ganhar a Champions este ano. Ora bem, já temos aqui então 6 saquetas que a gente irá abrir muito rapidamente para depois arquivar aqui no nosso mega arquivador, coisa linda. Assim dá gosto, assim dá gosto, malta. Vamos lá abrir a nossa primeira saqueta. No episódio anterior não desceu a categoria que tanto queríamos, pelo menos 2 das categorias. Vamos ver se hoje teremos essa sorte. Não estou a ver isso a acontecer, não estou não. Para já temos aqui o jogador do Newcastle, Jacob Murphy. Rafael Varane, central do United. Axel Buitzel, jogador por Portugal. Danilo, jogador português. Cristante, da Roma. Danilo, da Juventus. Depois temos aqui mais um jogador português, Fábio Carvalho. Aliás, eu não sei se ele já se decidiu se vai jogar por Portugal ou por Inglaterra. Ou por ninguém, não é? Está com tanta coisa, fica a não jogar por ninguém. Lindstrom do Frankfurt. Cartas especiais. Temos Next Gen de Julian Durandville. Ok. Bruno Fernandes, Playmaker. Ui, carta do Benfica, vamos esta para o final. Temos Rubens Dias, Captain. Rubens Dias é o Captain? Como é se pensar que era o de Bruyne? E a carta do Benfica é... António Silva Crystal. Olha. Tenho a certeza que isto vai ser uma grande, grande moeda de troca. Vamos para a nossa segunda saqueta. Vamos lá ver. O meu moleque é de Jemona Meroclub. Por favor. Por favor. Kieran Trippier, do Newcastle. Depois, Kossic, do City. Kingsley Coman. Wolf, do Dortmund. Rodrigues, do Betis. Holly Watkins, do Aston Villa. Depois, Zubimendi, da Real Sociedade. Barisic. Timber. Símbolo do Bayern de Munique. Kylian Mbappé, finisher. Aqui está ele. E temos Magic Moment. Este é um momento lendário do milagre do Istambul. Quando o Liverpool, a perder 3-0, consegue empatar o jogo, levar o jogo para penaltis e ganhar a mítica Champions de 2005. Para sair a saqueta, vamos lá ver. Por favor, que saia, que saia o Modern Real Club. Porque eu estou a sentir que vai sair. Eu estou a sentir que vai sair. Isto parece-me ser um cultiro. Se for a cultiro do... Não, não é. Não. Não é. Pensava que era a cultiro do Eric Klaassen, um dos meus ídolos de juventude. Para já, Gabriel Martinelli, do Arsenal. Alexander Arnold, TTA. Dembélé. Brahim Dias, o jogador que regressou à casa-mãe. Pavlovich, do Salzburg. Provedel, Dalásio. Temos Klaassen, o jogador que assinou já no último ou por último dia do mercado pelo Inter. Greg Taylor. Vamos ver aqui a nossa primeira carta especial. Temos Pepe, o capitão do futebol com o do Porto. Aqui está ele, capitão. Sim, senhor. Acho que os ex-do-porto estão contentes com esta carta. Estou com esta que me saiu. Guardian Kurt Zuma. Man of the Match. Temos aqui, Oblak, Antiguara Redes do Benfica. E temos Heritage de Koke, o mítico capitão do Atlético de Madrid. O jogador com mais jogos na história dos colchoneros. Estamos a metade desta abertura. Vamos para a nossa quarta saqueta. Começamos com Zinchenko, o médio polivalente. Aliás, pode ser defesa, pode ser extremo, pode ser muita coisa. Fabinho. David Alaba, centralão. Também polivalente deste jogador. Molina. Pepe, repetido. Este é repetido. Marcos Turan, o jogador que veio substituir Romelu Lukaku no Inter. Patrick Schick, autor do melhor golo do Euro 2020. Bernardo Silva. Aqui está ele. O médio está nomeado para a bola de ouro. E vamos ver as nossas cartas especiais. Para já temos uma capitã de Jordan Anderson. Uma Crystal de um português. Ruiz Silva mais um português. Vai para a troca. Guardian, que eu não entendo desta carta de Wan-Bissaka. E temos Man of the Match de Declan Rice. O médio mais caro da história da Premier League. Anultima saqueta. Por favor. Por favor. Eu mereço. O Monodero Club. O meu Black Edge. Não seria justo terminar isto sem nada. Por favor. Não é que estão especiais. Ok. Estão aqui. Vamos lá ver, malta. Miquel António do West Ham. Natomini. O jogador que eu digo que não tem qualidade para jogar no United. Não tem qualidade. Marco Asensio do PSG. Kim, central coreano do Bayern de Munique. Mike Maian. Porto Terasso francês do Milan. Spinazzola. Reinilo Mandava. O jogador passou por Portugal. Raskin do Rangers. E cartas especiais. Temos para já. Símbolo Sporting. Aqui está. Era o único símbolo português que me faltava. Já tínhamos do Infica e do Porto. E agora temos aqui o símbolo Sporting. Playmaker de Neymar. Fogo. Epá. Temos aqui uma Caltiro de um dos melhores médios da história do Milan. Gennaro Gattuso. Caltiro. Médios como este. Já não se fazem. Que davam porrada. Mas sabiam jogar a bola. E eu acho que as minhas preces foram ouvidas. Temos aqui uma One Hundred Club. Que é... Ui. John Stones. Será? E é mesmo. Temos aqui o One Hundred Club de John Stones. Um jogador que, epá, era patinho feio, mas que o Pep Guardiola pegou no gajo e meteu-o a jogar muito à bola. Coisa linda. As One Hundred Club estão simplesmente lindas, malta. Simplesmente lindas. E vamos passar para a nossa última saqueta. Agora, só faltava ver aqui uma Black Hatch. Isso é que era, malta. Isso é que era. Fabian Scherr, do Newcastle. Riyad Mahrez, do City. Ryerson, do Dortmund. Ferran Torres, do Barcelona. Morita, do Sporting, repetida. William Carvalho, que tem estado usado nesta primeira parte da época pelo Betis. Depois temos Hanko, do Feyenoord. Colomo Ani, aqui ainda no Frankfurt. O jogo agora representa o Paris Saint-Germain. Vamos ver as cartas especiais. Começando com Captain de Lukasz Fabianski. Espera lá. Porquê que não estás feito Captain aqui? É que tipo, ele tem um efeito Captain. Estou-lhe esqueci-lhes? What the fuck? Sério? Ok. Playmaker de Pablo Fornauz, do West Ham. Man of the Match, de Gonçalo Ramos. Carta repetida. E temos uma Heritage. Cartinhas também não são fáceis. De Kudos, do Ajax. E agora vamos passar para a colagem. Dessas cartas. E já estamos aqui para colocar as cartas do nosso arquivador. No Ascent Villa, infelizmente, não tem nenhuma carta nova. Vamos então passar aqui para o Manchester City. Onde temos Captain Ruben Dias. Vai aqui para o lado de Mateo Kovacic. E eu estou mesmo surpreendido que Kevin De Bruyne não seja então o capitão do City. Já agora aqui um pequeno deslumbre sobre a equipa do City. Equipa, para mim, neste momento, a melhor equipa da Europa. Depois temos aqui o Arsenal com Oleksandr Zinchenko. O jogador que, como eu disse, é podivalente. Mas, habitualmente, joga como lateral esquerdo. Depois, Gabriel Martinelli. O fantasista extremo brasileiro desta equipa. Que foi contratado há 3 ou 4 anos a uma equipa da 3ª divisão do Brasil. Do week 1, somos com ele. Passemos para o United. Onde temos um jogador que, para mim, pá, muito esforçado. Mas não tem qualidade. Não tem qualidade para descender a camisola do Manchester United. Scott McTominay. Aqui está ele. Bruno já tínhamos. Por isso está aqui. Também já tínhamos este gajo que, para mim, é um flop. O ambissaca. Enfim. Newcastle. Kieran Trippier. O jogador que é um dos melhores laterais direitos da Premier League. Se não, pelo menos na época passada, o melhor lateral direto da competição. Depois, 76, temos aqui o Jacob Murphy. Jogador trabalhador do meio-campo do Newcastle. Aqui no Newcastle, que fez uma 70 temporada. Olha, tem uma grandíssima jogadora. Depois, Liverpool. TAA. Temos aqui o 24, onde, neste caso, o Trent Alexander-Arnold. Vai para aqui. Falta-nos ainda aqui o menino Darwin. Ainda pode ver muitas cartas. Obviamente, estamos ainda só no segundo episódio. Por isso, ainda vai sair aqui muita cartita. Depois, temos aqui a história estranha de Fabianski. Que não o vem, então, com o logotipo de Captain. A Kurt Zouma, Guardian. O defesa central francês. Depois, playmaker Pablo Fornalz. 108. Está bem, teve a branca. Muito bem. Pablo Fornalz, meio espanhol. Talentoso. Terminamos as equipas inglesas. Agora, equipas espanholas. Onde temos aqui no Barcelona apenas Ferran Todes. O Barcelona, que para dois episódios, até está mais ou menos bem composto. Real Madrid. Com o centralão David Alaba. Acho que centrais o Real Madrid está muito bem servido. Com o Militão Alaba. E depois a Rúria, que não está aqui ainda. Brian Dias, que como vos disse, regressou de partida à casa-mãe Real Madrid. Ele que foi do Real Madrid para o City. Do City para o Milan. E agora do Milan para o Real Madrid. Portanto, Atlético. Com o Axel Witzel, 161. O jogador de neto que na passada jogou muitas vezes a central. No esquema de três centrais de Diego Simeone. Um abraço lá para saber porquê. PSG. Marco Asensio. Aqui para o lado de Vitinha. O jogador que, se não fosse as lesões, malta, tenho a certeza que já estaria noutro patamar. Asensio, quando surgiu, arrebentava com tudo. Aquele pé, minha Nossa Senhora. Agora, Bayern Munich. Que só temos o símbolo, não é mal. A área especial. Bayern Munich também já está bem composto. Bayern Munich tem boa cartas especiais. Avançando para Dortmund. Marius Wolff. 215. 215, olha, é aqui. Dortmund ainda está um bocadinho vazio. Depois, apesar de equipas que têm apenas nove cartas. Hoje, nem no Leipzig, nem no Leverkusen, temos cartas. Temos, sim, no Feyenoord com Yanko. Yanko, não. Anku. Com este nome, provavelmente, deve ser Oxeco ou Eslovaco. Depois, Kodomo Ani. O alcançado do Hordes tem das cores do Paris-Germain. Que tem, digamos, a tarefa de ser ponta de lança quando Mbappé sair. Porque, mentaliza-se, Mbappé vai sair do PSG. Depois, Ajax com o... Ah, agora não estou a lembrar o nome dele. Estou aqui a pôr a carta. O Klaassen, exatamente, o Klaassen. Equipas portuguesas. Benfica, não temos ninguém. Por isso, voltamos com o símbolo António Silva e Rafa. Boco no Porto, temos carta Capitán de Pepe. E no Porto, faltam-nos apenas duas cartas para nós terminámos. Não faço ideia de quem sejam. Sporting, temos o símbolo. No Sporting, faltam-nos, então, três jogadores. Eu disse, não sabia quem é que era aqui no Porto, mas posso ir aqui e ver no Porto. Ora bem, no Porto, faltam-nos... Deste lado. No Porto, faltam-nos Eva Nilsson e o Otávio. Ok, o Otávio ainda vem aqui no Porto. Sim, senhor. Vamos avançar aqui para a Real Sociedade. 302. Temos, então, Zubi Mendy. Médio que Xavi aprecia muito as suas qualidades. Depois, William Cavalho, 311. Um jogador português que, devido ao facto de estar lesionado e também de Portugal ter a maior lugar para o meio de campo, perdeu um bocado de espaço no computador de Roberto Martínez. 319. Temos aqui Pavlovich. O defesa, não sei na sua unidade. Depois, Proverel, o guarda-redes de Alásio. No índia, Marco Asturam. Para já, está a ter um início de época auspicioso pelos Nehazuri. Mike Manha. Guarda-redes francês. Faltam-nos ainda, Rafael Leão. Brian Cristante. Roma. Apenas nos faltam duas cartas. Uma delas é... Não, três cartas. Uma delas é Rui Patricio. Danilo. O defesa passou pelo Futebol Clube do Porto. Naquela equipa de Lopetegui que não sei como é que não ganhou nada. Depois, temos aqui o Celtic. É que não temos nenhuma guarda. Faltam, então, três cartas para terminar. O Rangers, temos o 384, o Kaskin. E depois, estamos aqui na categoria de cartas especiais. Em termos... Jordan Bill, que é a carta 400. Este médio promissor do Borussia Dortmund. Man of the Match. Jan Oblak, 414. Por isso, ainda nos faltam bastantes. Bastantes, bastantes. Ainda nos faltam cinco em cada... Em cada página. Aqui ainda faltam-nos bastantes. Não estão tão fáceis como nos anos anteriores, malta. Depois, Cult Heroes. Gennaro Gattuso. 438. Esta página, quando estiver completa, vai ficar simplesmente linda. Depois... Magic Moments. 444. Aqui está ele. O Milagre de Istambul. Herbiters. Tem-me duas. Ok. Nada, nada mal. Kudos. 452. Vai aqui para o lado de Virgil van Dijk. E depois, 460. Sério? Exatamente. Vai para aqui. Ok. E, bem, ainda nos faltam bastantes, não é? Porque elas são... São 30. E temos justamente 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam-nos mesmo, mesmo muitas. E depois, entramos aqui nas 100 clubs, é que são muito, muito difíceis. E esta vai ser a última carta que vai ser arquivada hoje, 483 de Johnstone, são 9 100 clubs, em que apenas ainda temos 2, temos 2 blackheads, e depois aqui a secção de limitadas que não mudou em relação ao último vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se vocês gostaram não, não me esqueçam de deixar naquele mega like, um grande abraço meu para vocês, todos sejam aí nesse lado, fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and... See ya!